Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada no site do CSGOLDBATCH, então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. A gente não faz ideia de como chegou lá, mas que vai cair uma hora, vai. Vamos trabalhar, pessoal? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar cheio de dedinha? Fala, onde que eu coloco esse adesivo? Meu adesivo? O seu não, cara. O seu tá louco? O seu eu já coloquei e raspei. Hoje tem Overpass contra o Ense, Mirage contra o Nip, Vertigo contra o Liquid, Dust2 contra o Nabi. PORRA! PORRA, VELHO! PORRA, VELHO! LAST DENSE, LAST DENSE, LAST DENSE, LAST DENSE! PORRA, CARA! Tem nem um treininho com o parangamigo TIRIMIHUARIOS TEAM, VELHO! Pra dar aquela moral? Fred Major. A gente tem Overpass contra o ENCE, Mirage contra o NIP, Vertigo contra o Liquid, Dust2 contra o NAPI. Pô, é quase os melhores mapas de cada um, velho. Ai, ai, cara. Vambora, né? Fazer o quê?